A mistura do erudito com o popular, antigamente o rap, o jazz, o funk, o blues, esse povo aí historicamente discriminava, diz que não era música, pá, mas acho que os negros provaram isso, entendeu, que o jazz, o funk, que é a nossa história, nossa raiz musical, os pretos provaram mais uma vez na guerra, na ocupação, que é a música sim, conseguimos nossos passos, e hoje estamos aí, século XXI, o erudito com o popular, o local com o universal, é, e fazer um barulho, um barulho muito legal, isso aí é nós agora, que me dure a gente, lava! Eu já estava no escuro, eu não sei como voltei, dedicaram com o mudo, os cachorros batiram, eu não entendia mais nada, era muita parada, uma noite, sobrinha lá, e meus sentidos, me pediam o cigarro, eu não te entendi, da luz do quarto, perdi a visão, não queria mais, que me pareça mudou, de vez em quando eu olhava, pensava e lembrava, todas as mãos se foram, o tempo passado, eu me desesperava, a cabeça rodava, eu quero parar, sair dessa vida, mas agora não dá, depois que eu cheguei, vou ter que rezar, nem a caixa do prato, eu tenho que acabar, enfrentado na vitória, que dá falta de ar, que eu gosto rapidamente, não consigo parar, cada minuto que passa, mas se espreme, dá um tempo aí, eu vou até do banheiro, na viagem do espelho, enquanto o volto sento logo, invento o fogo no lugar, pra bater o som, enquanto o início chega, vê se vou no pedido, são quase seis da manhã, eu tô muito trincado, agora não dá, voltei de parar, minha língua trancou, acho que eu vou humitar, e aí, parceiro, o que que eu vou fazer, o cara está bom, será que eu vou morrer? Eu não quero mais sofrer 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 E o Dom Aquino Novo paraíso Grande mas O meu foi tiro Ribeirão do Limpo A lixeira Canjica A hora de ir embora Em quarto da polícia Agora você ri Não posso esquecer das oficinas Lá no sul do Ipapim Isto rei E na seca E terceiro São Mateus Já de um milhão E pra erro E no Lebron Graça de Doutor Cláudio Primeiro de baixo Colorado E pra malu Com a pedra Santa Isabel Pedra Vão tentar Pra dizer que é lá E jardim de dependência Novo horizonte Nosso marco grosso Na grana do ano Nós tá mandando o corpo No mundo é um rio No mundo é um rio A naéreo de novo Verdão e Consigo Já de Cuiabá Vai que Cuiabá No parque do Lago O chão é patrila Na história da polícia E na hora conquista Vem o meu orgulho Vai todo dia Corpo de correria É periferia Hoje trabalha Nós corromos cada lista Viva, 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 viva Corpo de um naringado E quase esquisitista No corpo da manha Da turma e do ar Que se dizem Pergunta chega Com a viagem Digital e feria Osmar Cabral É legal O alto-falante É só reputacional É no prédio Afir a pé Sabe qual que é Passar Morrendo pra cantar Nossa fé Não tem dinheiro Nem mulher Não troca o que eu acredito Ontem pra finalizar Eu lembrei Maravilha e favela Eu lembrei de você Pedra noventa Eu lembrei de você Que é tu Eu lembrei de você Torso do grilo Eu lembrei de você Comunidade Eu lembrei de você Quebrada Eu lembrei de você Periferia Eu lembrei de você Eu não quero mais sofrer Eu não quero mais sofrer Eu nunca peguei desse ninguém Agora eu sou loucinhado Verdadeiro refeio Mas eu só quero sair Fugiu mesmo Que pesadismo Mas esse dia não chega Vendo tudo que tenho Sai o louco do ser O cem por cento Perdendo Dá uma olhada pra mim Tô só aqui Pra gritar A minha mina me deixou Não concordava Com a da priorizada Quero curtir Esse pão Pego uma garota E faz esquema Ali Eu tô errado Eu não rolo Eu não rolo Sou por um parqueado Sou anifunado Pelos portos guardados Que abram o corpo O trapo Eu tô ligado Quem disse pra mim Foi enchejado O ex-presidiário E a incissura Pega logo esse olho Bota logo a lata Olha a minha envelhada Mas a clienta volta Pra quebrada Fora aberta Essa tira de loira Mas eu tô encapada Mesmo a dona Maria Seu José Vou te insultar Trabalhar As consequências Parir Tanto de mortes velhos Onde é quebrada Essa curva Pra adorar Maria Rir Só vem O José Chama Jesus Faz o sinal Na cruz Só foi uma luz Quem sabe Você volta a sorrir Agora é a história Pode tirar sua vida E chutar até o fim No começo Você dorme Mas no final Abre e te engole Depois não tem Não, não É somente ilusão Ela planta na vida O que você tem que pôr Não esqueça O seu pão Traia do abiscuto Você dói Esse pão E deixa sua vida Fazer rumo Valeu, muito obrigado Deus abençoe Ainda me abraçoe Ainda me abraçoe Ainda me abraçoe Ainda me abraçoe I wrote that letter I should have won I should have won Ainda me abraçoe I should have won I should have won I should have won Ainda me abraçoe Ainda me abraçoe A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL